Boa tarde, eu sou o professor Esteban, estamos aqui reunidos para o nosso quinto encontro desta terceira oficina de tradução literária, hoje é uma quarta-feira, dia 13 de setembro do ano gregoriano 2023. Semana passada mostrei uma outra metodologia, agora vou continuar. Estou compartilhando com vocês um arquivo que eu faço, essa metodologia que eu expliquei semana passada, que é uma forma de a gente explicar um espaço detalhado para entender a tradução. Eu repito, essa aqui é uma estratégia para a gente entender a tradução, não é que você tenha que ir traduzindo assim e ir lembrando de que a tradução, assim como a tradução não é palavra por palavra, se nem que a gente estuda as palavras, verifica as palavras, principalmente se for, por exemplo, literatura, não é a mesma coisa com qualquer palavra, né? Às vezes, dependendo do que for, uma conversa, por exemplo, está traduzindo uma conversa, a gente usa vários sinônimos, né? A gente usa vários sinônimos, mas quando a gente vai trabalhar de forma profissional, um contexto específico, né? De uma área específica, a gente tem que ter cuidado, né? Aluno e discente, né? Professor e docente, né? Então, a gente usa com sinônimo, a ONU usa, né? Só usa professor e aluno, né? Discente e docente, a gente tem isso na universidade, porque é o nosso meio, né? Mas tem que, a gente, quando está trabalhando em uma área específica, tem um vocabulário específico e tem que tomar esse cuidado na hora de tradução, de traduzir certo termo, né? Entrar não é a mesma coisa que ingressar, né? No coloquial, sim, e ingressar ninguém fala, todo mundo fala entrar, né? E aí a gente entra também na universidade, mas é, a gente sabe que ingressar na universidade é uma coisa, entrar é outra, né? A gente ingressa uma vez e entra todo dia, né? Bem, então, como uma estratégia didática, eu fui separado por pequenas partes para ir trabalhando com vocês, vocês sabem, pequenas partes, mas a tradução é a tradução do sentido, né? Em princípio, né? A tradução do sentido do texto todo. Depois era específico, pelo menos um parágrafo, né? O que estão separando aqui, né? Mas, em literatura, a gente sabe que não é somente o dito, né? Enfim, para o sentido disso, mas como é dito isso, né? E, bom, se for poesia, tem as rimas, né? Tem as tônicas, né? Aí vai ficando mais complexo. Então, aqui, como no texto literário, a gente vai parar em algumas coisas e eu, como é simples, né? Às vezes tomo, faço algumas escolhas, né? Mas, para poder explicar para você que foi ser assim. Mas, a gente pode ter outras opções. Então, esse aqui é o material que eu tenho, né? Que vocês receberam, aí tem um parágrafo na cidade como Manaus, né? Aí eu vou ter a tradução, na cidade como Manaus, né? E esse dicionário que eu criei só desse parágrafo. Vamos lá, começando. Conforme está no livro, né? Da parte que a gente tinha parado, né? Esse parágrafo é em português. Nas cidades como Manaus, a vida produz tempos contínuos, caracterizados pela pobreza de realizações resultantes das diferenças sociais, que se concretizam nos lugares de trabalho, de lazer e devorar. Enquanto local das práticas individuais e coletivas, das experiências materiais, religiosas e culturais, que são determinantes das formas de relação e das concepções que cada indivíduo tem do seu grupo e com o meio. Então, esse seria o parágrafo em português. Aí vamos vendo em espanhol, né? Que foi no primeiro conto, no segundo, que falamos de Manaus. Em espanhol se usa Manaus, tá? Em Manaus, em português não precisa, porque em espanhol é Manaus e podemos continuar usando em espanhol Manaus. Apesar que em alguns lugares aparece. Pode aparecer como Manaus. Mas a gente tem que tomar com exemplo o que está mais apropriado e que tem o respaldo da língua, né? Do dicionário, da gramática e do uso. É claro que a língua viva, né? Chamada língua viva, tem... O uso vai mudando. Então, tem coisas que vão aparecendo, o vocabulário, por exemplo, que vai aparecendo, dependendo da época, e que depois a gente vai ver se vai ser incorporado ou não à língua, né? Mas sempre existe assim o vocabulário de uso, né? Que às vezes é moda por algum tempo ou alguma necessidade e depois se esquece, né? Mas a gente toma... tem que tomar cuidado com certas palavras, né? Porque se realmente é tão... se todo mundo vai entender, né? Porque a gente utiliza a língua, né? Como uma ferramenta de comunicação. Então, eu vou inventar uma língua minha e se ninguém mais sabe essa língua, vou me comunicar com quem. Então, aqui fica. Em cidades como Manaus, a vida produz tempos contínuos, Caracterizados por a pobreza de logros, né? O que seria a pobreza de realizações. Eu traduzo-se como pobreza de logros. Resultante de as diferenças sociais, né? Que se concretizam nos lugares de trabalho, de ócio e de viver. Eu mudei morar por viver, tá? E aí a gente já pode ir aqui, descer um pouco, pra ter algumas explicações, né? Aqui o concretizar, né? O que é concretizar? Porque eu creio que não haveria problema, né? Mas o Google traduziu por materializar. E que não seria... Que concretiza, que materializa. Que não é exatamente a mesma coisa, né? Então, aí a gente vê aqui, nesse dicionário que eu tô tomando como base, né? Concredizar, verbo, tá no sentido direto e promo nominal, né? Que pode ser efetivar, mas tem vários sentidos, né? Tornar concreto o que é abstrato. Nesse sentido que tá, creio eu, que tá sendo utilizado no texto. Então, vou procurar, em espanhol, a palavra que possa, cujo sentido seja esse de tornar concreto o que é abstrato, tá? Tem outro também, de fazer com que se torne concreto, creio, alcançar um objetivo, pode ser também, né? E aí dá, aqui dá, dá exceto. Vem de concreto e a finalização, ensar, né? E sinônimos, aqui aparecem os sinônimos. Positivar, produzir, realizar, consolidar. Aí a gente vê, o sinônimo depende do contexto, né? Então, eu fui aqui em concretar, concretizar em espanhol. Concretar. De ser concreto algo. E tem outras, né? São quatro possibilidades, né? De concretar. Mas a que mais se assemelha, que interessa pra gente, é ser concreto algo. E o que é concreto em espanhol? Do latim, concretos, né? E aí vem, tem várias, um, dois, três, quatro, cinco, né? Mas na primeira, em espanhol. Dito de um objeto, considerado em si mesmo, particularmente, em oposição a o abstrato. Em geral, com excursão de quanto pode ser o estranho o acessório. Então, nesse sentido que está usando, em oposição ao abstrato. Ou seja, é uma coisa, é um objeto, como eu disse aqui em cima, né? Que seria tornar concreto o que é abstrato. Ou tornar real. Se bem que abstrato, aí tem que tomar cuidado, porque o que é abstrato também é real. Por exemplo, os sonhos. Os sonhos também são reais. Não são operatórios. O que eu sonho, eu sonhei, mas não é operatório. O que eu invento também é real. Mas é um real de discurso, de invenção. A literatura, a ficção literária é real. Mas enquanto ficção. Então, é... O Quixote. O Quixote existe enquanto personagem literário, né? Mas não é operatório. Ou seja, a gente não pode convidar o Quixote para tomar um café com a gente. Sem anos de solidão, né? Macondo existe como lugar, a cidade lá, criada lá por um dia. É real, mas é uma real inventada. Ninguém pode ir a Macondo. A gente não pode ir a Macondo, né? Porque é um lugar fictício, né? Mas tem uma realidade fictícia. Então, tem que ter cuidado disso também, do que é real. Enquanto que se eu falar que o muro é Manaus. O Manaus, meu sabio não sabe o que é o muro é Manaus. Se você for a Manaus, pode encontrar pela rua de Manaus, ou na universidade, né? É diferente de Macondo. A Macondo, ensinando a solidão, ninguém vai conseguir ir a Macondo, né? O mesmo que seja uma cidade, um lugar de Lamante, do Quixote, né? Sim, Lamante existe na Espanha, mas essa parte que está fazendo referência à obra é um lugar, não é um lugar geográfico que a gente possa visitar, né? É um lugar geográfico, inventado, ficcional, né? A gente não vai ir naquela, 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 Lamante, né? Então, a gente não vai entrar nesse, não vai entrar dentro do livro. Existe no livro, vai fora desse, existe na ficção, vai fora desse. Bom, então, isso é de concretar, né? Tornar o que é concreto, o que é abstrato. Então, nesse sentido, né? O significado de morar em português, né? O livro está assistindo em direto, habitar, fixar residência. E aí tem outras possibilidades também. Mas no que, em que sentido está sendo usado aqui? É no de habitar, de fixar residência, onde a pessoa reside, né? E em português, em espanhol, existe morar, né? É o que é em latim, morar, né? E que é habitar ou residir habitualmente num lugar. Então, é, é o mesmo que em português. Então, a gente pode votar, poderia traduzir morar no português para morar em espanhol. Mas o que que acontece? Que em espanhol se usa mais, em vez de morar, é muito mais usado. Do verbo, é o verbo, viver, né? Que nessa quinta acepção, tem outra mais, né? Significa habitar ou morar em um lugar ou país. A mesma específica, num lugar ou país, tá? Então, a gente pode utilizar viver como equivalente a morar, né? Que é habitar ou morar em um lugar ou país. Então, e o que que acontece? A gente sabe, o arquitetário que tem mais experiência com a língua, né? Que se usa muito mais viver do que morar. Aí significa a mesma coisa, nesse sentido, tá? Sobre concepções, aí fui mencionar em português, concepção, né? Então, tem o feminino e tal. E aí, faculdade aqui embaixo, né? Faculdade de compreender, tá? O trabalho de inteligência, concepção de uma teoria, maneira pessoal de entender algo. Então, se conceber, entender alguma coisa, né? Ou de expressão de uma opinião. O conhecimento sobre algo, né? Mas também pode ser aqui embaixo a capacidade e a ação de entender, de perceber alguma coisa. Então, nesse sentido que está no texto, né? Em espanhol, né? Concepciona vem do latim, tá? Existe na terceira, mas isso aí é concepciona, como assim também, tem mais de nome próprio, né? A Inmaculada Concepção, tem... Pois, da festa, né? Fiesta com que anualmente se celebra a Igreja Católica, já sabia que é outra coisa. Para a gente ter esse primeiro sentido, que é a acção e efeito de concebir, em espanhol, concebir. No latim, concepere. E aí, que tem cinco definições. A quarta, que interessa para a gente. Formar a ideia de algo em la mente. Por exemplo, não concebe, concebe la vida sin ele. É um exemplo. Então, nesse sentido, concebir, de formar a ideia de algo em la mente. Então, isso que está relacionado com o que está no texto. Então, aí a gente verifica que pode usar essa palavra. Essas são as palavras que eu marquei para explicar para vocês. E voltamos aqui em cima, então, ao texto. Eu separo por partes pequenas, né? Para facilitar, mas a gente tem que entender o parágrafo todo. Então, vou ler de novo desde o início. Em cidades como Manaus, a vida produz tempos contínuos, caracterizados por a pobreza de logros, resultante das diferenças sociais que se concretam, em João se escreve assim, concretam em los lugares de trabajo, de ócio e de vivir. Em vez de morar, vivir. E eu, assim como em português, de, a gente repite, né? Ele fez essa escola, né? Em lugares... Poderia ter colocado em lugares de trabalho, de trabalho, nascer e morar. Mas ele votou de trabalho, de nascer, de morar. Então, essa característica que também tem em espanhol, aí eu mantive. Então, lugares de trabalho, de ócio e de vivir. O professor, poderia ser morar? Poderia. Mas se usa mais vivir. Como lugar de prácticas individuales e colectivas. Está falando da cidade, né? De experiências materiales. O que ele colocou? Experiências materiales, materiales aqui. Religiosas e culturales. É um vocabulário bem... Ele é geógrafo, né? Então, tem alguma coisa que se procura. E diz aqui. E aqui, em espanhol também, são bem utilizadas e conhecidas, né? Então, de experiências materiales, religiosas e culturales, que são determinantes das formas de relação e das concepções que cada indivíduo tem de seu grupo e com o entorno, né? Em português, né? Na cidade como Manaus, aí eu botei aqui. Aí eu botei do lado. E eu já tinha marcado Manaus, materializa, convivência... vou botando alguma opção. É um marco que eu creio que eu posso explicar melhor. Como vocês viram, eu expliquei até mais coisas, né? Isso de logro, né? A realização, né? Quando de logro... Eu também tinha aparecido assim. E aqui eu coloquei... Aí o que que fiz? Peguei de lá, porque eu tinha aparecido e eu coloquei aqui com o parágrafo todo. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.